Olá você, tudo bem? Professor Vinícius Faria do Clica Linha Informática para concurso. Eu estou aqui hoje para fazer a correção da prova do TJSP 2024 para escrevente. A gente vai continuar nossos conteúdos, não deu tempo de finalizar todos os conteúdos que eu gostaria para vocês poderem estar fazendo a prova, então eu peço desculpa a vocês. Vai ter o concurso de oficial de justiça, então aproveite o ritmo. E eu estava olhando a prova, vamos fazer a correção dessa prova, uma prova cheia de detalhes, não muito fácil, informática, cheia de questões de certa forma difíceis. Então vamos olhar junto aqui, o que de repente cabe recurso ou não, como que está essa prova. Então vamos juntos aqui observar a prova. Então a primeira questão que eu queria observar com vocês é assinar a alternativa correta em relação à área de transferência do sistema operacional Windows. Então a questão A fala que uma novidade do Windows 11 é a cópia de textos e imagens da área de transferência de um computador para outro, transferindo por e-mail. Não, não tem nada disso. A área de transferência continua sendo um local onde você vai dando vários Ctrl Cs e ele vai guardando. B, o histórico da área de transferência permite fixar itens usados com frequência. Essa é a opção certa, isso é possível. Se a gente fizer o Windows V, que é o atalho da área de transferência, a gente tem ela aí, eu consigo fixar o item que eu quero mais acima. Tá, então eu não quero que esse item, conforme eu vou dando Ctrl C, vá modificando, certo? C, diferente das versões presentes no Windows 10, no Windows 11 foram criadas duas áreas de transferência. Uma para texto, outra para imagem. Não, fixar um item na área de transferência não impede que ele seja removido do seu histórico para dar espaço a novos itens. Falso, quando você fixa esse item, fica ali, preso. E, para se chegar ao histórico da área de transferência, deve-se pressionar a tecla do logotipo Windows H. Windows H, salvo engano, é gravador de voz, serviço de fala, serviço de fala, então não é. Tá, então acredito ser a letra B. Eu estou sem o gabarito, tá pessoal, peguei essa prova e depois vocês comentem aí, tá bom? Peguei agora de bate pronto. O sistema operacional Windows 11 e sua configuração padrão, permite diversas ações em uma pasta selecionada entre elas. Então, o que que acontece? Quando você pega uma pasta, você pode copiar como caminho e copiar como atalho, nada a ver. Fixar no acesso rápido e fixar em iniciar. Essa é a opção correta. Fixar no acesso rápido e fixar no iniciar. Quando a gente clica com o botão direito numa pasta, a gente pode fixar ela no acesso rápido ou fixar no iniciar. Abriram em nova área de trabalho e abrir em nova guia. Abriram uma janela, então essa é a resposta certa. 78 é B, tá? No 79, no Microsoft Word, 365 em português, em sua configuração padrão, tendo com base a versão 2016, um usuário deseja proteger um documento contendo informações sigilosas, colocando senha nesse documento para que somente pessoas que tem essa senha possam abrir. Então, uma forma de você inserir isso é onde? Você vai em arquivo, né? E você vai em salvar como. E salvar como tem ferramentas. Em ferramentas tem opções gerais, senha desejada. Opção D. Tá? Então, a gente tem essa opção correta. O que mais temos aqui? Bom, aqui tem uma figura, né? No Office 365 em português. Inseriu na sequência. Então, nós temos retângulo, depois elipse. Depois nós temos um triângulo e nós temos um cubo. Né? Rotacionado. Parece um losango. Bom, um losango. Cada um desses objetos sobrepõe parcialmente o outro. Tudo bem. Caso o botão avançar seja pressionado, estando selecionado. Se o retângulo tiver selecionado e der avançar, ele passará a ficar à frente da elipse e atrás do triângulo e do losango. Sim. Se o retângulo tiver selecionado e clicar em avançar, ele vai avançar 1. Avançar 1 é ficar à frente do próximo objeto que está sobre ele. Então, é a opção A. Se o triângulo... O triângulo, ele ficará à frente do retângulo? Ele já está à frente do retângulo. E atrás das demais formas? Não. O triângulo vai ser a primeira daí. A elipse. Então, já chama a resposta, né? A resposta é A. Deu para vocês entenderem como funciona. A 81 foi criada a seguinte planilha no Excel, presente no 365. Fizeram uma planilha aqui. Ótimo. Posteriormente, na A4, aqui foi inserida a fórmula. Uma fórmula condicional C. Só que usou outro operador condicional, que é o OU. Quando eu coloco esse operador OU, ou essa afirmação, ou essa afirmação sendo verdadeira. Qualquer uma dessas sendo verdadeira vai fazer o quê? Vai fazer a soma de tudo isso aqui. Caso contrário, se qualquer uma dessas, tá? Se nenhuma dessas forem verdadeira, então, para não entrar nessa condição, tem que ser falsa essa e falsa essa para ele conseguir fazer aqui, ó, a falsidade. Tá? Então, é assim. Existe uma coisa chamada tabela verdade. Quando usa OU, se um for verdade, aqui já não entra aqui. Vai entrar nessa parte da verdade. Se os dois forem mentira, vai entrar no final. Então, vamos dar uma analisada. A1 é maior que A2? A1 é maior que A2? Não. A3 é maior que A1? A3 é maior que A1. Então, essa é verdadeira. Logo, vai fazer a soma de B1 mais... B1 é 2. B2 mais C3, que é 8, dá 10. Mais A2, que é 2, dá 12. A resposta é a letra C, 12. Tá bom? Vamos para a próxima. Aqui está falando do Excel também. Em português, uma planilha possui A1, A2 e A3. Em A1 está escrito Casa. Em A2 está escrito D. Em A3 está escrito Barro. Tá? Então, aqui... Só que está falando assim, ó... Com os seguintes conteúdos sem aspas. Então, é só Casa de Barro. Na célula B1 está presente a seguinte fórmula. Concatenar. Concatenar é um tipo de fórmula utilizada para texto. Ele junta texto. Então, ele está juntando o texto da A1, A2, A3. Como ficaria esse texto? Casa de Barro. Desse jeito aqui. Opção E. Tá bom? 83. Sobre e-mail. O usuário de correio eletrônico recebeu e-mail em sua conta do Gmail. Uma aplicação web típica de correio eletrônico. Esse e-mail apresenta os seguintes avisos. Aviso de anexo criptografado. Cuidado com este anexo. Essa mensagem tem um anexo criptografado e não é possível verificar a presença de conteúdo maliciosos. Porque ele está criptografado. Ele está com um código que não dá para explorar dentro desse arquivo. Não faça download desse arquivo se você não conhece o remetente ou se não tiver certeza. Na prática, isso significa que o usuário precisa utilizar um aplicativo para descompactar, para conseguir... Não é isso. O arquivo anexo contém algum tipo de malware. Mas se o tipo exato não pode ser identificado pelo sistema de segurança do Gmail, devendo-se utilizar o software antivírus para removê-lo. Não é isso. Ele não consegue saber que tem um malware. Porque está criptografado. Ele não consegue ter acesso ao código binário desse documento. Ele não consegue entender. Está ininteligível. O arquivo anexo não pode ser baixado Gmail via web, devendo utilizar software especializado. Nada a ver. O conteúdo do arquivo é inteligível. Então, ele é um arquivo inteligível. Não dá para ler o que está dentro dele. Por isso que ele te avisa. Pode ser baixado pelo usuário que recebeu o e-mail. O e-mail recebido por usuário de uma empresa possui o seguinte assunto. Então, de acordo com o padrão de preenchimento de aplicativos típicos, o correio eletrônico trata-se de uma mensagem de spam. Nada a ver. Porque isso aqui não quer dizer que é sinalizador de spam. Gerado automaticamente, que não deve ser respondida, o que é o prefixo FWD. Não, isso aqui é encaminhado em inglês. Então, o servidor americano ele coloca assim. Em português ele coloca ENC. Resultou de dois encaminhamentos de uma resposta a um e-mail original. Dois encaminhamentos a uma resposta de um e-mail original. Exatamente. A pessoa mandou um e-mail, houve uma resposta. Esse e-mail original estava só isso aqui. Cancelamento de contrato processado. Aí houve uma resposta. Essa resposta foi encaminhada. E outra pessoa pegou e reencaminhou. É isso aí. Por isso que foi colocando esses prefixos. Tá? Resultou em dois... Contém no total três endereços destinatários. Não, não dá nem pra ver quem é destinatário. Contém pelo menos um arquivo anexo. O que é indicado pela menção a um contrato. Nada a ver. A85, URL. Então, URL é um formato que ele vai ter protocolo, subdomínio, domínio, pasta. Ele é um tipo de recurso utilizado que é aquele endereço que a gente tem. O HTTP é o protocolo. O www. Aí a gente tem o subdomínio. Aí depois tem o domínio que é google.com. Depois barra. Daí vem a pasta e o arquivo. O nome do arquivo no URL pode ser seguido por um ponto de interrogação e dados no formato ASCII. Pode. O nome de um arquivo no URL. Por exemplo, www.http.com.br www.clicali.com.br barra é Vinícius barra aula interrogação 321.pdf pode pode ser assim tá então é pode ter ponto de interrogação sim beleza um dos campos da url é o domínio sim é um dos campos que é o lugar onde o recurso está situado o diretório nome do arquivo não não é essa explicação aqui tá o domínio é o local onde está o site tá e o domínio seria o google.com o diretório a pasta dentro do domínio e o arquivo solicitado é também então um dos campos é o domínio certo que é o lugar onde o recurso está situado o diretório e o nome do arquivo e são outras partes da url então essa aqui ficou meio esquisita não entendi a formulação dessa questão depois vocês olham no gabarito e me digam se marcaram essa como certa tá depois a gente conversa sobre isso protocolos para mim é a eu tô sem gabarito protocolos como http e ftp podem ser utilizados no url sim protocolos como http e ftp podem ser utilizados no url já o telnet e meitu pode ser usado também não rl tá então não um dos campos url é o o caminho não o caminho não tem isso lá que é o endereço da máquina que utiliza o servidor que disponibiliza documento não isso aqui é o domínio que faz isso tá bom a porta associada por padrão protocolo é a porta 800 não o url utiliza protocolo http né e https são dois protocolos uma porta 80 outra na porta 443 então não é isso um técnico judiciário realiza uma busca na internet utilizando google com seguintes características ele quer informações sobre o estado de são paulo estado de são paulo eliminar eliminar da busca informações relativas clubes e não quer que busque clube incluir informações informações sobre processos diversos processos né buscar são paulo processos excluir clubes não são paulo processo sem clubes não porque aqui tá entre aspas e vai procurar exatamente essa palavra relacionado a são paulo o estado processos diversos não relacionar clubes pode ser pode ser vamos fazer um teste com isso aqui então se a gente vir aqui colocar isso aqui ele vai colocar tirar clubes não mentira dá erro tá não é esse não tá bom deixa eu já fui seco aqui mas não é não é esse aqui ó processos e asterisco isso esse aqui ó são paulo estado menos clube aí ele exclui clube tá os operadores menos ele exclui então você vai perceber que não tem clube processos asterisco então aquele vai procurar só coisas não vai ter futebol aqui não então essa aqui tá esse aqui é end são paulo e estado or o or é clube então o estado ou clube não não tem nada a ver é nossa aqui não tá então aqui é esse tipo acho aqui letra aí tá bom você vê o que quer querer responder rápido também como que a gente erra se se marca bobeira é por isso tem que ler até o final né eu já tava achando aqui esse aqui mas não é não esse aqui se eu tivesse lido até o final vamos ler até o final então para não errar aqui assinar alternativa que apresentam recurso existente para canais privados no teens reunião agendada não é só para canal privado associação o canal pode ser limitada a um subconjunto da equipe sim você pode fazer um canal onde só uma parte da equipe pode acessar é isso aqui ó boots conectores tensões de mensagens e isso aqui não isso aqui não não é só para canais privados o canal pode ser compartilhar diretamente com outras equipes o privado também pode né mas não é isso isso aqui não diz respeito a canais privados diz respeito a qualquer canal participantes externos podem participar do canal não ele é privado né canais privados então canais privados associação do canal pode ser limitada a um subconjunto por isso que ele é privado ele é um canal feito só para certas pessoas participarem aqui verificando o teens é possível personalizar aqui é sobre visual né exibido para chamadas de vídeo bem como para chat dessa forma considerando aparência e acessibilidade por meio das configurações é correto afirmar é possível configurar a a densidade do sai do chat entre as opções suave alto contraste nunca vi entre as opções do tema disponibilizado está seguir tema do sistema personal isso tem seguir tema do sistema personal vou ler o restante uma das opções disponibilizadas em aparência e acessibilidade e privacidade não uma das opções de opções de temas disponibilizadas é suave nunca vi tema suave entre as opções disponibilizadas em aparência e acessibilidade inclui se opção duração não então acredito que seja letra B tá aqui uma sobre explorador do Windows 11 e daí fala sobre o on-drive meu Deus on-drive abre-se a janela com as opções então o que que nós temos nas opções do on-drive layout autorizar versão e conta não nessa ordem não excluir cofre pessoal layout criminal exibir compactar inserir usuário nada a ver nas opções sincronizar e fazer backup conta notificações sobre isso aqui esse aqui ó que vai estar no nas opções sincronizar e fazer backup conta notificações e sobre tá isso aqui é para um on-drive instalado né ali aqui no computador tá aquela nuvenzinha que tem aqui na barra de tarefas criptografar compartilhar sincronizar compactar não é essa aqui mesmo é a de vamos para 90 aqui que é a última né é a última deixa eu ver é 90 considerando a pasta denominada então tem uma pasta no on-drive chamada cofre pessoal tá então o que que ela faz eu acho que é isso ó por meio do andré é correto afirmar ela funciona exclusivamente no windows não ela tá nuvem né no on-drive você pode estar no qualquer sistema personal ela não permite o compartilhamento direto de arquivos nela inseridos e ela não permite o compartilhar sim ela não permite se tá no cofre que é um lugar uma área mais segura você não consegue compartilhar é tipo para ter certeza que aquele arquivo não tá sendo visto por ninguém é tipo um lugar que você coloca para meu Deus eu não quero que ninguém esteja porque às vezes você se perde nos compartilhamentos e fica com medo de deixar algum arquivo disponível é não permite ela comporta somente arquivos editados salvos não nada a ver considerando modo gratuito pode ser adicionado até cinco arquivos não né não tem essa limitação uma vez bloqueada ela desbloqueada automaticamente após duas horas não essa aqui mesmo tá acredito que seja essa só se eu tiver muito enganado não permite compartilhamento direto de arquivos nela inseridos tá bom então se tiver alguma dúvida tá manda aí no chat coloca aí ver se eu acertei às vezes eu equivoquei aqui também porque a gente não tem 100% na cabeça não e eu peguei de bate pronto fui na internet consegui achar a prova mas o caderno como eu não tô inscrito com o meu e-mail eu não consigo achar gabarito então não sei se tem provas diferentes enfim mas você que teve acesso à prova pode dizer aí se eu errei alguma coisa a gente tá aí também para corrigir algum erro tá me desculpem continua estudando oficial de justiça tá aí correios tá aí bora gente bora vamos estudar porque tem que estudar muito é muito detalhe né então valeu um grande abraço valeu falou